Música Fundado antes de 1925 com o objetivo de amparar os necessitados em Lavras, o lar Augusto Silva passou por adequações e modificações até que em 1963 foi doado à Congregação das Irmãs Auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, que nomeou diretoria e assumiu a responsabilidade total por obras e manutenção. Neste período, a casa passava por todo tipo de necessidades. Sem saber como resolver tantos problemas, designaram para lá a irmã Benigna. Com seu jeito dinâmico e empreendedor, começou a mobilizar os fazendeiros e comerciantes para doarem as sobras da sua produção ao asilo. Ela foi criando um grupo de amigos que ajudavam nas suas campanhas da forma como podiam. Tais campanhas viraram multirões. Os problemas começaram a ser solucionados e, mais do que isto, foram criadas condições de atendimento aos asilados nunca antes sequer imaginadas. Música 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 Quem ama Deus de coração Também terá excelente amizade Música 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 Música